Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial, uma homenagem para o Chocolate. O Chocolate, pessoal, que se chamava Dorival da Silva, ele que fez muito sucesso por ser um grande compositor. E com certeza você já ouviu várias canções que ele fez na voz de outros cantores. Além disso, pessoal, ele era um excelente comediante e trouxe muita alegria para as pessoas na Praça da Alegria do SBT, onde ele com seu talento imenso divertia e colocava um sorriso nos lábios das pessoas que acompanhavam aquele programa. Então nós não poderíamos deixar de estar vindo ao Rio de Janeiro e prestar uma homenagem para esse grande artista, que deve ser sempre lembrado pelo seu talento, a sua arte. Um país sem memória é um país sem cultura, que não valoriza os seus profissionais, os seus artistas, as pessoas que em algum momento da vida dedicaram a sua vida a fazer a vida de outras pessoas melhores. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Aqui próximo à escadaria aqui do cemitério, pessoal, vocês podem ver, existem um corredor com algumas gavetas, tem várias gavetas aqui no cemitério, e ele está aqui, em um desses nichos, aqui, Dorival da Silva, mais conhecido como Chocolate, tem aqui a sua foto. Ele nasceu, pessoal, no dia 20 do 12 de 1923, e faleceu no dia 27 do 8 de 1989. Ele nasceu e faleceu no Rio de Janeiro, né? Foi o compositor de melodias e atuou como comediante da rádio AM e da TV do Rio e de São Paulo. Nas décadas de 1950, 1960, faleceu com apenas 65 anos de idade. Então, ele que teve várias músicas cantadas e regravadas na voz de outros cantores, né? Um exemplo foi no ano de 1990, que Caetano Veloso regravou a canção de amor. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para o chocolate, né? Nós não poderíamos deixar de trazer essa homenagem para ele, pelo seu talento, a sua grandiosidade e por tudo o que ele contribuiu para a arte, a cultura e para a música do povo brasileiro. Um homem talentoso que merece ter o seu nome reconhecido e nunca esquecido. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Legenda Adriana Zanotto